Ah, gente, tô desistindo da vida, véi, como é que o Timaya me dá cinco, irmão? Como é que o Timaya me dá cinco, véi? Tô maior triste, mano. Hoje é um dia muito especial da minha vida, véi, essa música aqui que lembra muitas coisas, véi. Como é que o Timaya me dá cinco, véi? Como é que o Timaya me dá cinco, véi? Tô solitária no mundo, véi. Tô na vida do crime, mano, não é? Tô na vida do crime, mano. É por causa dessas coisas. Tô sozinho no mundo. Tente alguma coisa, fazer alguma coisa certa. Cadê a Adro, hein? Cadê a Jéssica? Cadê a chupeta? Cadê a máquina? Tá do meu lado agora. Quer saber, mano? Vamos meter o louco, irmão. Vamos lá embaixo ver como é que tá essa palhaçada. Ô, seu barriga de chupeta, você vai me apagar, véi? Eu, eu, Timaya, pelo amor de Deus. Suicídio coletivo, bora, bora, bora. Aí, irmão, eu vou te pegar, viu? Respeita a minha história. Ô, Olavo, vou te dar um presentinho aqui por todas as palhinhas que você já me deu aí. Eu vou me dar uma vida aí. Eu vou te dar um presentinho aqui, tá? Muito obrigado, muito obrigado. Todas as palhinhas aí que eu acordei. Eu sou o Timaya. Vou aproveitar esse momento. Fica ligado aí, viu, irmão? Você não vai se dar barato, não. Eu agradeço, viu, coronel? Eu agradeço. Cara, você vai ficar barato, não, viu? Você não me conhece, não, viu? Meu Deus, muito obrigado. Vou te dar água, né? Isso aqui é só por tudo aí. Vou para a festa, gente. Vou para a festa, festa, festa. Estou indo agora, hein, se quiser ir para a festa. Só acompanhar aí. Só estou fazendo os meus corres aqui para ter meu Veloster também, mano. Mas daqui a pouco eu estou indo. Bora, arrasta o pé, arrasta o pé, arrasta o pé. Está faltando ninguém aqui, arrasta o pé. Você tem dinheiro aí já? Está faltando algum dinheiro? Arrasta o pé, mano. Está faltando... Está faltando quanto? Sei lá, ela é minha amiga, parceiro. Eu tenho 37 e ele é 45, então... Falta quanto aí? Toma aqui, Adron. O dinheiro já está na mão. Acho que faltam 8 mil. O dinheiro já está na mão, vem cá. Eita. Eitinho, você já está saindo bem? Pegou aí? Peguei, peguei. Vou pegar o resto do banco. Obrigadão. Obrigado. Você sabe onde fica a festa, vocês, né? Sei sim, meu querido. Eu só vou lá comprar agora o carro e depois eu vejo o suco para lá. Tinha ali... Ele fazia parte do clube de motocross comigo. A gente veio junto... Você pediu dinheiro para mim, não foi? Foi. É bom que eu não fico te devendo, fica de boa. Mas eu não ia te emprestar, eu ia te dar. Obrigada, estou ligada. Obrigada mesmo pelo carinho. Ele foi e acelerou um pouquinho mais. É o safado ali, é o safado ou não? Vai, que delícia. Mais um inscrito. Vou pegar esse de Maia, mano. Ele já está me devendo mais do que uma comédia, já. aqui, né? Está só um raladinho de nada, ó. É meu queixo, eu caí de cara no chão também. Oh, meu Deus. Quer um beijinho, passarado? Pode ser uma suprim. Ah, uma suprim. Não está bom, então. Qual vai ser? Qual vai ser a fita? Qual vai ser para lá? Isso é pequeno. Isso é pequeno. Oh, rapaz. Está com a pistola por quê? Aí, cara. Está com a pistola por quê? Aí, mano. Está com a pistola por quê? Está com a pistola por quê? Queimba... 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 Bota a ordem no recinto. E essa garagem aqui é só exclusiva? Garagem exclusiva? É. Essa garagem é um carro aí, pô. É um carro aí. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe. Ah, no queimba bater no pé. Deixa ele lá, que agora está com a máquina hidro aí, você. Olha aí, cabra. Vamos aqui na hidro aí, você. O nego velho, o nego velho, o nego velho. Para com o meu, querendo. Quero ver o Timaya. Vou botar uma música agora, ó. Aê, moços. É... Por acaso alguém aqui viu o Timaya? Recruta, chega aqui. Eu vou pedir uma gentileza para você. Ô, seu médico, o senhor viu o Timaya por aí? Ah, está doendo. Ah, não viu, não? Não, é porque ele estava lá na piscina, né? Saiu, eu não vi. Mas que ele está meio desconfiado. Ele disse que ele estava vendo o que vai acontecer com ele daqui a pouco. Mas, ô, qual que é o seu nome? Só para mim falar com ele. Porque eu acho que o segurança não vai deixar o senhor entrar na frente. Ah, eu já entrei e já saí, irmão. Eu tenho uma pulseira VIP aqui na mão. Meu nome é Zé Bostola, rapaz. Ah, eu vivo, sei lá. Que ele é chegar perto e dizer, ô Timaya, lembra de mim? Viu que o coronel está ali, mano? O coronel está ali do lado dele. Ele, mano. Olha, está cantando violão. Está tocando até violão. Olha só. E audácia. O coronel está ali. Aру, a bilu, a bule. O, I, o, I, stay from me. Oh, stay, yeah, yeah. From me. Oh, stay, yeah, yeah. Jembare. Jembare. Andris, I love you, Andris. E aí, Caio? Quer um drink aí, pô? Chega aqui, chega aqui, chega aqui. Eita, cadê André? Que ela mordeu meu coração. Quer um drink aí? Tem uma vodka aqui, pô. Oh, demorou. Ih, rapaz, eu namoro gay, véi. Aí, ó, vou mandar logo quatro pra tu, véi. Deixa a cara. Ah, véi, é o coronel, irmão. É o coronel, mano. Eu namoro gay, véi. O coronel é gay, irmão. Descobri que o coronel é gay, véi. Olha os dois namorando, mano. Que isso, pô. Já fica só a vó. Longe de mim falar que eu acabei de tomar umas quatro, mais umas... Pode ficar tranquilo, irmão, que eu não vi nada, viu? Eu não tenho nada contra, viu? Pode ficar tranquilo, que eu não vi nada. Você viu também, não vai dar nada. Ainda bem. Olha? Você viu também, não vai dar nada. Opa, o Timaia. Aê, Timaia. Opa, aê, parceiro. E aí, irmão? Como é que você tá? Tô bem, pô. Ah, você lembra de mim, Timaia? Não vai participar da festa, não, pô. Você lembra de mim? Eu lembro, eu acho, senhor. Lembra? Que me deu... Me deu a nota baixa lá no The Voice. E que deu dinheiro pra minha mina. Você cantou minha mina. Qual que é sua mina, senhor? Foi, você cantou minha mina. Cantei não, senhor. Isso aqui é pra você não cantar mais a mina de ninguém. Calma, senhor, calma, senhor, calma. Falei que não ia deixar barato, mano. Falei que eu não ia deixar barato, velho. Ainda bem que ninguém viu o carro. Ninguém viu nada. Sentei testemunha, velho. Na hora H, mano. O Zé Bostola é fio e calculista, mano. Falei. Olha a polícia, olha a polícia. A força tática, mano. Olha a polícia indo lá, mano. Acabei de assassinar o Tim Maia, velho. A polícia toda já tá indo pro local, hein. Aí, rapaziada. Tão ativo no rádio aí? Cheguei no interior aqui, mano. Cheguei aqui próximo a Bostolândia. Móiou pra mim na cidade. Eu vou ter que ficar uns dias fora da cidade aí, beleza? Beleza. Qualquer coisa aí avisa a nós. Nossa, o bicho pegou lá na cidade, irmão. Ai, velho. Daqui a pouco eu vou tomar um banho. Nada melhor que... Nossa, velho. Tá passando na televisão a notícia, velho. Que o Tim Maia morreu, mano. Que o Tim Maia morreu, mano. Que o Tim Maia morreu, mano. Ai, eu tiro uma soneca. Porque o dia foi corrido, mano.